Oi gente, tudo bem? Vamos cozinhar com o que a gente tem aqui e não tem muita coisa. Pra falar a verdade, tem uma semana que eu não vou no mercado, tem até umas coisas que já não vai dar mais pra usar. Vou até jogar fora já aqui. Limpei, tudo que tem na geladeira de verdura tá aqui em cima. E não tinha nem ovo em casa, eu fui na farmácia, agora eu comprei ovo rapidinho ali. Porque quando uma casa falta ovo, porque o negócio tá feio. Precisa ir no mercado mesmo, reabastecer. E vamos ver o que eu vou inventar. Bom, deixa eu mostrar o que tem pronto aqui. É um Kimpiragobol, né? Que é tipo aquele já pronto, que o mercado mesmo vende. Tem só um pouquinho, né? Vinha três pacotinhos. E eu vou colocar isso aqui também, vou servir, sei lá de que forma. Komatsuna, né? Eita! Ai, 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 Helena-chan. Fala, desce. A gente fica com um olho aqui, um olho aqui e o outro lado, né? Tô de olho pra você, hein? As crianças bagunceiras. Então, Komatsuna é essa verdura, gente. Eu já mostrei várias vezes aqui. Eu sempre compro. Eu paguei 77 ienes nesses dois... Ai, nisso aqui? Meu pacote. E eu geralmente faço com bacon, né? Manteiguinha, bacon, Komatsuna. Tem receita aqui também de uma low carb que eu uso Komatsuna também. Só que como não tem nada dos ingredientes, só tem Komatsuna, eu vou usar presunto. Então vai ficar assim, tipo... Presunto, Komatsuna e isso daqui. E o de Hongan da Cozinha de hoje é um misturadão, porque não vai ser só uma receita. Vai ser como que eu vou me virar com isso. Tem um pouquinho de kabocha, né? Que eu fiz da... Eu fiz semana... Ah, uns quatro dias atrás, mais ou menos. E o Chogo até perguntou, né? O marido falou assim, isso aqui você comprou ou você fez? Eu falei, eu fiz. Ele falou, hum, tá bom. Tipo assim, você comprou, né? Tipo, tá bom, então deve ter comprado. Mas eu fiz e ficou realmente, ficou muito gostoso. Então eu não vou repetir exatamente a mesma coisa, porque as crianças não acharam nada de gostoso. Eles não gostam de kabocha. Então eu vou camuflar com ovo cozido. Ovo, eu tô cozinhando três ovos. Então vai ser uma receita com ovo cozido com isso daqui, né? Que eu vou mostrar a receita direitinho pra vocês. Isso daqui é mais ou menos uma receita que já tá aí. Eu só vou substituir pelo bacon. É, Chigal. Bacon po'ham, né? Que é presunto, né? Esse aqui é o presunto, como o presunto vem aqui no Japão, na maioria das vezes. De resto, olha só o que eu tenho, né? É negui, um pedacinho de negui. É ninjim, um pedaço de cenoura. Aqui. Oi, meu amor. Vocês já estão com fome, né? Um pedacinho de cenoura. E eu tenho um pouquinho de kiavetsu. E eu tenho uma cebola. E carne, eu tenho coxa com sobrecoxa de frango. Então, eu vou misturar tudo. Eu queria fazer uma sopa, porque eles estão agora nessa vibe de sopa. Então, de repente, eu faço uma sopa de misoshiro com isso, isso e metade disso daqui. E a carninha eu faço com o kiavetsu, né? E vambora. Começar. Então, eu tô descascando um pouquinho. Eu descasco com isso aqui mesmo. Apesar disso aqui ser muito duro, isso aqui dá conta. Não quebra. E tô olhando o horário. Falta 15 minutos pra servir a janta pras crianças. Geralmente, eles jantam seis e meia. Já são seis e quinze agora. Seis e quase vinte. Então, assim, super rápido. Bom que, ó, o ovo já tá fervendo. Vou deixar sete minutos, que eu quero ele bem durinho. Vou deixar só um pouquinho de fogo ligar isso aqui, que tá começando a ficar calor nesse Japão. E meu calor tá com o acondicionado ligado, mas com o fogo aqui fica difícil. Olha só, é bem duro isso daqui. Eu vou já adiantar pra vocês. Eu vou tirar um pouquinho da casca, mas não tudo. Só pra não ficar tão duro, né? Que essa casca é bastante dura. E eu vou picar em pedacinhos bem pequenininhos. Não, bem pequenininhos. Só pra poder cozinhar mais rápido. E eu vou colocar no micro-ondas alguns minutinhos pra poder cozinhar. Pra gente ir mais rápido. Vamos até ver quanto tempo que eu vou levar pra fazer essas receitas aqui. E vocês verem como é que é rápido também a cozinha japonesa. Pronto, tá aqui. Então agora eu vou deixar pro lado aqui. E cortar, passar no filme e colocar no micro-ondas. Coloquei um pouquinho de cebola aqui. Colocar dashi agora, que é o temperinho. Esse aqui é ron dashi. Já mostrei ele aqui no Nihongano na cozinha de misoshiro. Eu mostro a embalagem original. Coloco um pouquinho. E assim mais ou menos quanto precisa. O ovo já deu tempo também. E eu só tô esperando vagar isso aqui pra poder usar. Pra usar o mesmo. Aproveito. Isso aqui eu não preciso mais. Isso aqui tá aqui. Ah, cebola. Eu vou colocar pra cozinhar a cebola aqui. Um minuto mais ou menos. Isso aqui tá. Mais ou menos um minuto e trinta. Isso aqui não pode comer assim não. Tem que deixar o fogo baixo. Isso aqui é a sopinha de misoshiro. Ele não. Pronto. Já cortei aqui também. Isso daqui. Boa, Chanel. Ah. Eita, Eita, Eita. Eita, 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 Eita. 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 esse desentendimento deles, mas provavelmente vai ter mais. E nessas horas que eu fico lembrando a minha mãe, como minha mãe aguentava eu e meu irmão brigando desse jeito. Depois dessas horas que a gente dá valor pra nossa própria mãe. Então é um negócio muito. Mais de novo. Eles estavam brigando por causa de uma caixa de papelão. Aí eu coloquei mais uma pra eles brincarem e pra dar uma pra cada um. Aí eles resolvem brincar junto. Vai entender, né? Mas vamos lá aqui, porque o negócio tá pegando. Olha a hora. Já se passaram 10 minutos. Esse aqui acho que tá bom já. Vou desligar. Manteiguinha. Um pouquinho. Não muito. Oi, meu amorzinho. Deixa eu colocar aqui. Aqui eu vou fazer o comato na não bacon, né? Comato na ramã. Negócio em cima. Então vamos lá. Primeiro a parte do talinho. Depois eu coloco a parte das coisas. A parte mais durinha primeiro. que é sal com pimenta do reino. E aí eu vou colocar o comato no chá. Vou dar o meu chá daqui. O meu já viu. Tá? Enquanto vai vai cozinhando isso daqui, eu vou colocar o miso no miso shiro. Vou colocar uma colher cheia, bem cheia disso daqui. Terminei de colocar aqui o meu centro das colinhas, o presentinho. Aqui também já estou dissolvendo o miso. Esse miso ele tem tipo um arroz dentro. É o que eu acho. mamãe, fica difícil de fazer as coisas, né? Mas vamos lá. O próximo passo é cortar o frango pra poder fazer o último prato. Então vai ter esse aqui, a sopa, esse aqui e mais o franguinho. Vou colocar esse aqui também, que é o koyado no miso shiro. Ele parece tipo um crouton. Ele é feito de soja, de daiza. Faz muito bem para o corpo e fica uma delícia também. Eu acho que agora é uma escorta. Já cortei o frango, vou temperar e vou colocar maisena. Ai, essas crianças estão brincando com a minha maisena. Esse que vocês já conhecem, né? Eu já vi que pessoas que viram, compraram e me mandaram pelo Instagram. Achei bem legal. Vocês gostaram da dica. Então eu coloco um pouquinho de maisena e vou usar isso daqui. Estou adorando esse tempero. Chama Crazy Soruto. Crazy Soruto. Ele é um sal temperado. Ele é na-chan. Coloco assim. E agora um saco de... Eu vou usar a mesma frigideira não lavei. Passei só um para a toalha. Porque justamente a pressa. Vou fazer direito aqui agora. Esperei com as duas mãos. Já volto. Tá quase bom. Aí eu coloquei o restante. Tem um pouquinho de negue. É... Cabeça. E o que mais? Ah, e a... E a cebola. A cebola eu cozinho primeiro já, né? No micro-ondas. Eu acho que fica bem mais saborosa. experimento a fazer. Ao invés de estar refogando a cebola coloca direto no micro-ondas. Isso eu vi na televisão japonesa e os profissionais da cozinha todos eles falando que fica muito mais saborosa. E eu vou tentar com isso aqui mesmo. Mais um pouquinho. Esse aqui até mesmo pra churrasco fica muito bom. Esse aqui tal. Comida das crianças tá quase toda pronta aqui. Já coloquei a sopinha pra eles. Já vai deixando esfriando. Arroz. e isso daqui fica aqui e aquele que eu mostrei que chama quimpiragobô. É... Isso. E agora eu vou abrir os ovinhos pra poder fazer a saladinha de cabotiar com ovo. Cabotiar com ovo. A bagunça, gente. Gomei, né? Eu comprei isso daqui recentemente no mercado. Tô usando agora pela primeira vez. Aqui, ó. É um mini-mesher. É pra... Amassar o ovo. E ele tem ainda essa partezinha aqui. Dá pra... E amassar o ovinho e cabotiar um pouquinho só. Não precisa ser muito, não. Ah, que bagunça. E aí é só temperar. Eu tempero que jeito que eu vou temperar. Deixa eu pensar aqui. Um pouquinho de maionese. Carê. Eu vou temperar com carê. Sabe molho curry? Vou mostrar pra vocês. Gente, repara pra você não. Ai, meu Deus. Ai. Já vai sair jantar, tá? Então, isso daqui é um... Assim. Pera aí, meu amorzinho. É isso aqui. Ele é um molhinho de carê já prontinho. Só pra dar o gosto de carê. Porque... Como eu falei? Ai. As crianças, elas não gostam muito de cabotiar. Então, acho que assim eles vão comer. Ai, meu amorzinho. Você quer leite agora? Mas, filha, agora é jantar, tá bom? Espera só mais um pouquinho. Gente, ficou uma delícia. Tá? Assim, eu coloquei também um pouquinho de Ajinomoto. Vou melhorar a apresentação aqui, tá, gente? Pera aí. Deixa eu terminar de servir eles. Minhas horas da noite. Demorei uns 45 minutos pra fazer. um pirata, filha. É... Sopinha também coloquei alga. É... O nome disso é Wakame. Ai, cansei. Isso que o cara tu vai colocar é hurikake. Esse é de... Salmão, eu acho, né? Pela corzinha. Deixa eu dar uma olhada, filha. Hurikake do Minion. Ah, sake. Esse mesmo é de salmão. Você vai ajudar a Helena? A Helena já achou a sopa dela aqui. Uhuuu. Uau. Ai, vamos fazer o patinho? Faz patinho. Itadakimasu. Isso é ok. Mami, eu vou te ensinar uma. Hum. Dembro, tá? Vai ter? Gente, existe fogo, né? O garfinho. Pronto, mais uma missão do dia completa, né? Mas agora eu tenho lá uma cozinha inteira pra arrumar porque eu fiz uma bagunça. Eu sou daquelas pessoas que fazem uma bagunça na cozinha. Mesmo eu tentando não fazer uma bagunça na cozinha, mas eu faço bagunça na cozinha. Tati. Tati. Qual que você quer? Esse daqui. Pim bom. Tchau, né? Esse não era nem pra estar aqui, né? De onde saiu esse eclipse? Então é isso, gente. Foi isso aí. Desculpa a correria aí. Saiu aqui. E foram 45 minutos pra poder fazer esses pratos. O quê? O ovo com o negócio, o frango e o outro com a Tsuna com o... Leite. Leite? Tá bom. Eles se esmucam que ele quer leite agora. Com o presunto e separando três ou quatro brigas e um telefonema. O Chogo ligou, ele já tá vindo pra casa. E agora eu vou arrumar a bagunça lá e pegar leite pra essas crianças porque eles querem o leite. beijo, gente. Dá tchau, pessoal, Caito. Dá tchau, Helena. Fala, mata, né? Fala, mata, né? Neguinho. Mogo, mogu. Caito, pega com a colher, filho. Caito, olha isso daqui. Helena, é o ovinho. O ovinho. O ovinho. Helena, tchau. Acho que não deu certo a tentativa de misturar o ovo com o pão pouquinho. Eles realmente não curtem uma abóbora. Caito, e você? Por que você não quer, filho? Não quer, filho.